Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu espero muito que assim, comigo tá tudo, 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 tudo joia. É, hoje eu vou, é, fazer um cafuné no seu cabelo pra você dormir, pra você ficar bem relaxadinho. É, eu vou ficar pegando os seus cabelos, pra você relaxar e dormir rapidinho. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Espero muito ajudar você aí do outro lado da televisão, que todos merecem. Então, vamos começar. Nossa, como seus cabelos estão lindos. Cresceu, né? É, lembra que você cortou ele pra deixar crescer ele natural? É, você colocava muita química no seu cabelo. E esses cachos maravilhosos, sumiu tudo. Você vivia alisando ele e acabou que sumiu todos os cachos lindos que você tinha, que são esses. E agora eles voltaram natural e estão maravilhosos. Olha só que lindo, que lindos os cabelos. E a cor está natural. É um castanho, parece que meio feito luzes. Mas não, voltou natural seu cabelo. Você... É, teve opinião, né? Tem que ter opinião pra chegar a esse ponto. E não tacar mais química no cabelo. E deixar ele crescer natural. A última vez que eu te vi, ele tava bem curtinho. E lembra que você falou que ia deixar ele natural sem química? Ah, ainda eu duvidei de você. Falei que... Imagina, você não vai conseguir deixar crescer. Você nunca gostou de cabelo curto. Lembra que eu falei? Eu me enganei, né? Parabéns, você conseguiu. Você conseguiu deixar seu cabelo crescer natural e sem química. Olha só. Que lindo que estão. Olha. Parabéns, não é a todos que conseguem. Não é a todos que conseguem ter a sua opinião. E deixar os cabelos voltar a ser natural. Eu mesma sou uma... Apesar que meu cabelo sempre foi preto. Então, sempre foi preto no cabelo. Aí eu tá agudida mais assim na raiz. Quando eu vejo que tá crescendo a raiz branca. Aí eu tá agudida mais. O seu cabelo sempre foi assim, olha. Em caracolado. E dessa cor. Uma cor que é dourado. Muito, muito, muito preto. E você conseguiu fazer com que ele voltasse a ser como era antes. Parabéns. Agora eu vou acariciar ele. E agora você, a partir de agora, relaxe, tá? Vou acariciar ele. Então, eu vou acariciar ele. Então, eu vou acariciar ele. A aí, eu vou acariciar ele. Relaxa, tá? Tem cachorros atentos, mas relaxa, eu estou acariciando seus cabelos pra você relaxar e ter aquele soninho que todos merecem Ai, que delícia, pegando seu cabelo, tá muito bom, muito gostoso, pegando seu cabelo É muito macio Mas se você quiser ir qualquer dia aqui, fazer uma hidratação comigo, tá? Eu faço uma hidratação e também, se você quiser deixar mais encaraculado Eu faço um popliss, porque daí não é química, né? Um popliss, um passo, um popliss, fica mais encaraculado ainda do que já é Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Gente, hoje tá difícil pra ver muito aqui Põe dos cachorros lá do lado, olha só Olha só Os cachorros estão latindo Mas relaxa, tá? Relaxa, tá? Estou fazendo o cabelé do seu cabelo Pra você relaxar, tá bom? Tô comendo a minha filha Olha só Olha só Olha só Olha só do seu cabelo eu queria que o meu cabelo fosse assim mas é difícil o cabelo preto chegar nessa cor assim muito difícil tem que descolorir em tudo e o meu cabelo por eu passar o preto é mais difícil ainda se eu usar a santa mais grave seria mais fácil mas como eu uso a santa preta fica mais difícil o cabelereiro já me desce tudo soando pessoal, desculpa o barulho do cachorro ou é barulhenta mesmo não tem como e o único horário que eu dei pra gravar vídeo é esse mas eu espero muito que vocês gostarem desse vídeo e que vocês tenham relaxado aí ah, eu vou colocar uma diária do seu cabelo eu vou colocar uma diária do seu cabelo que vai combinar muito olha, essa diária com estraço vai combinar muito do seu cabelo e eu vou colocar e eu vou colocar pra ver como fica olha só deve ficar bonita vamos ver olha como combinou olha como combinou com a cor do seu cabelo a diária ficou muito linda a diária do seu cabelo muito lindo muito lindo muito lindo muito lindo o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês gostaram e se vocês gostaram deixem nos comentários e se vocês quiserem que eu faça mais com esse cabelo aí vocês deixam nos comentários tá bom? eu preciso muito saber, tá? beijo, 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 beijo até o próximo vídeo tchau pra vocês beijos no coração ligado ao doces biquem nos comentários tenham todos tenham todos ótima noite de sono beijo tchau beijo